PNTL prende cigarro surias Lopatnolo e a mercado Likiçã também considera contrabando. Equipa Departamento de Investigação Criminal Nacional, sim orientação do Comando-Geral PNTL, ou de rala inspeção do Comando-PNTL município Likiçã, com a baseação contrabando, não perretam prende o polícia Likiçã. No Comando-Geral PNTL, o Departamento de Investigação Criminal, e a quinta semana, bolu cigarro nain a rique do regu no Juvenci da Costa, ou de justifica cigarro hirakne nha processo. Cigarro nain a rique do regu clarifica, PNTL e o Comando-Geral PNTL prende o cigarro surias Lopatnolo, mas bê liutiha a polícia entrega fila cigarro hirakne basira. O Comando-Geral PNTL, o Comando-Geral PNTL, o Comando-Geral PNTL município Likiçã, entrega fila cigarro hirakne basura nain ruane, tamba lori husidili, bafan iha mercado Likiçã. Equipa Cobertura, Xiamen.